Oi, pessoal! Como vocês estão, gente? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, agora vamos pintar. Eu já dei uma adiantada aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês a dica do caju e da folha. Mas nesse vídeo vai ser só o caju, depois a gente vem com a folha, tá bom? Pra não ficar um vidro muito longo. E é uma pintura bem simples, que é pra você pintar mesmo, tá? Ó, eu vou usar primeiramente, eu tô usando o pincel número 20 aparado, da Condo, tá? Da Cedro Macia. Que aqui é uma área grande. Eu tô usando aqui, ó, gente, na dobrinha, amarelo ouro, ó. Amarelo ouro. Eu tô deixando essa pontinha aqui sem tinta, ó. Esse amarelo ouro aqui desse outro lado também, hein? Esse caju, ele vai ser um pouco mais clarinho, né? Esse aqui foi mais escuro, porque tava embaixo de todos. Mas o objetivo é esse daqui agora, ó. Coloquei, vou colocar esse amarelo ouro aqui, pra dar uma profundidade, ó. Aqui, ó. E um pouco aqui, que tá trazendo sombra dali, né? Aqui tá tudo luz, porque ele tá por cima. Aqui vem esse pouquinho de sombra, gente, desse lado. Aí você coloca e esfuma essa ponta. Ficou todos esses outros espaços sem tinta, você vai entrar com o amarelo canário. Aí, se você não tiver o amarelo canário, você mistura um pouquinho de branco com o amarelo ouro. E vai formar essa cor amarelo canário, tá bom? Ó. Aí, toda essa parte aqui, ó. Essa e essa daqui. Toda onde não tem tinta, a gente vai colocar esse amarelo canário. E misturando bem uma cor na outra, ó. Fazendo esse movimento, tá vendo? Pra misturar bem uma cor na outra, pessoal. Então, pessoal, ficou assim, ó. Aí, agora eu vou voltar com a minha amarelo ouro. Porque quase tanto é tudo, né? E a gente vai reforçar. A onda, todo lugar que a gente colocou amarelo ouro, a gente vai reforçar. Pra unir bem essas duas tintas, ó. Tá vendo? Vamos aqui. E esses gruminhos da tinta. Feito isso, gente. Agora, a gente vai vir com a siena natural. A pontinha lá no cantinho do pincel. E aí, a gente vai fazer a sombra. Com esse siena natural. Coloca e esfuma. Ó. Você vai colocar em todos os lugares que você colocou o amarelo ouro. E aqui só vai dar uma limpada no pincel. Como se você estivesse limpando o pincel ali. Vamos botar aqui e a gente volta limpando o pincel com essa siena ali. Que eu não quero muito, é marcado. Você coloca, ó. Desfuma. E aqui você vem, ó. Fizendo isso, tá vendo? Pronto. Feito isso, gente. Ele ficou bem mais clarinho, né? Eu vou lavar o meu pincel. E vou vir com a tinta branca. Ó. Começando aqui, ó. Essa tinta branca. E vamos dando movimento circular. Bem simples esse tajú. Realmente, pra quem tá iniciando, conseguir pintar, ó. Colocar também o branco aqui, ó. Um pouquinho. Um pouquinho aqui, ó. Vamos botar batendo um batidinho aqui. E limpando o pincel aqui. Aqui a gente não quer muita claridade, mas a gente tem que pôr um pouco só de brilho. E ficou assim o nosso caju, gente. Vou lavar o meu pincel e a gente vai pintar a castanha. Castanha. A gente vai pegar o caque. Se você não tiver caque, você pinta com siena. Siena não. Com sépia. Porque a gente vai usar o sépia pra sombra, tá? Mas você pode usar o sépia com o preto pra sombra. Se você não tiver o caque. Porque o caque é uma cor meio difícil de encontrar, né? Às vezes. Aí você pode usar outra opção, tá bom? Pode usar o verde oliva com o sépia. Fiz isso. Vou mudar o meu pincel. O pincel número 4. Esse aqui é número 4. Ele é da... Esse aqui não é o número 4. Esse é o 6. Eu quero 4. 4, 421 da conda. Viu que ele tá se apagando, gente? Vou pegar o meu sépia pra gente fazer a sombra. Por isso que tem que ser um pincel menor, tá? E se você tiver o outro pincel que você usa, vai usar o do pincel que você já tem. Tá acostumado com ele, ó. Você coloca. Você vem esfumando essa tinta pra baixo, ó. E vem dando batidinha por aqui. Como que limpando esse pincel pras outras áreas, sabe? Que é bastante umas manchinhas. Vamos voltar aqui, descer um pouco. Essa sombra pra cá. Que esse lado aqui é de sombra mais. Você vai fazer isso. Colocando. E esfumando. Esfumando. E depois você dá uma pouquinho, uma batidinha. Com aquelas manchinhas que a castanha tem. E aqui, ó. Você vem fazendo a sombra. Com aquela cozinha, sabe? Aí agora, gente. Eu vou lavar o meu pincel. E vou vir com o branco. Olha só como é facinho esse cajú. Você vai fazer com o branco aqui, ó. E aqui. Tá vendo? E por aqui, assim, ó. E pronto. Nosso cajú com a nossa castanha tá pronto, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte e compartilhe. Até bom. Tchau. E até o próximo dica com a folha, gente. Tchau. Tchau.